Hoje, Sérgio Ramos, The Rea, vestem a camisa da seleção em mais um desafio. E com uma camisa pesada, camisa da seleção espanhola. Ilhas Faroé e Espanha. Olha o acesso! A Espanha entra em campo com força máxima. Eliminatórias da Euro, às 13h15 da tarde, ao vivo e exclusivo, na TNT.